O Zezé está dizendo aqui, pergunta, o que acha, qual moto devo pegar para rodar na estrada? Já tem uma B-725 para a cidade e uma CRF-250 para andar na trilha. Pensei na R15, mas tenho medo de ser muito fraca para a estrada. É, Zezé, eu não iria não, cara. Para a estrada eu pegaria aí uma, cara, você já tem umas motos legais, né? Cara, se você quiser até se arriscar no MT-03, vai fundo, velho. É uma moto para se divertir, tá? MT-03. Se é uma moto para se divertir, MT-03. Se é uma moto para você viajar, aí é porque você não ficou muito claro. Rodar na estrada é o quê? Você quer se divertir, você quer viajar? Ficou no vácuo, entendeu? Então, a FZ-25 é uma moto que dá para pegar rodovia também, tá? Se for uma moto para se divertir, MT-03. Se for uma moto para viajar, pode ser até uma Lander, tá? Uma FZ-25 ou uma Versys X300, que é uma moto boa também para viajar. Então, eu estou dando algumas opções aqui sem entender realmente qual a proposta. Galera, quando vocês mandarem um comentário, uma pergunta dessa, sejam o máximo específicos. Qual a proposta da moto? É uso urbano, é viagem, é diversão, para eu poder ajudar melhor, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Galera, por favor, coloquem as perguntas, caixa alta pergunta, se não, ou comentário, para eu poder achar aqui. Quem me mandou um superchat foi o Guilherme Oliveira. Muito obrigado, Guilherme, mandou 5. Quem quiser mandar um pix com sua pergunta, pode mandar aqui para a chave pixfalecom, arroba chicosepulveda.com.br E no campo de observação, você pode colocar os 4 últimos números do WhatsApp com seu áudio ou sua mensagem. E o Guilherme mandou aqui no superchat. Tio Chico, com as taxas das importações sendo aumentadas aqui no Brasil, pode subir os preços das peças das motos. Não, desconheço, aumentou a taxa de importação? Alguém sabe se aumentou? Não estou sabendo disso não. Você está falando de quê? De taxa de importação de AliExpress, as brusinhas do Shopee, ou da Shopee não, como é? Da Shine, Shein, né? É isso, se for isso, beleza, mas você está falando de peça de moto, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? A taxa de importação das peças, as taxas já existem, são altas e não aumentou nada. Está tudo lá do jeito que está, tá? E preço das peças já é caro desde sempre, entendeu? Sua pergunta, eu preciso, tem fundamento sua pergunta? Eu não estou tirando onda não, entendeu, Guilherme? Se você está misturando o lance da brusinha da Shein com as peças, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entendeu? Preço de peça de moto aumentou, tá? Por causa do dólar, por causa da taxação, por causa do abuso, por causa do frete marítimo, frete marítimo que aumentou de 2020 para cá. E aí os caras se colar, colou, entendeu? Também, também. E o preço das motos, vocês viram aí as ontes, né? É se colar, colou. Só que a gente, enquanto a gente não impor nossa vontade de dizer, não vou pagar. Aí os caras vão continuar aumentando, é isso, velho. Só que as pessoas pagam, entendeu? Ainda tem gente que briga quando você fala mal de uma moto. Então, a idiotice de uma pessoa é sem fim. Eu estava assistindo uma live de um cara chamado Felipe Raime, que ele é divulgador científico, eu gosto dele, né? E ele estava fazendo uma live de um outro cara, que eu não vou ficar citando aqui quem é, que ele é terraplanista, velho. Deus do céu, o cara tem um milhão e não sei quantos seguidores, o cara é terraplanista, velho. Não Felipe Raime. Felipe Raime, não. Felipe Raime é divulgador científico, um cara sério. Mas ele estava fazendo uma live lá, contestando um outro cara, que é terraplanista. Velho, gente, se tem terraplanista que está brigando com os cientistas, dizendo que os caras são burros, que os caras não sabem de nada. E ele, terraplanista, que é o cara que sabe. Velho, estamos perdidos, velho. A humanidade já acabou. E ainda, você acha que eu vou ficar me irritando, porque tem uns trouxa que estão me chamando de idiota, porque eu estou esculhambando a Yamaha, porque eu estou brigando, porque a Yamaha trata vocês como lixo. Ah, a humanidade está perdida, velho. Acabou-se. Terraplanista chamando o cientista de estúpido. Entendeu? Dizendo que os caras são burros porque a terra não é redonda. A terra faz parte de um... Tem um domo. Estamos ferrados, velho. Estamos ferrados de conforça. E o cara tem mais de um milhão de inscritos. Não é o Felipe Raime, tá, gente? O Felipe Raime é um divulgador científico. É um outro. Leonardo Santos pergunta... Boa noite. Boa noite, filho. R15 por R$ 20.400 com frete. Pela pré-venda é um bom negócio? Só para curtir os finais de semana. Leonardo, se você comprar por esse preço, é. É uma boa. Se você comprar por esse preço, tá? Mas você vai fazer o quê? Você vai dar o sinal de R$ 2.000 e vai receber em novembro? Você vai ser idiota o suficiente para isso? Você vai ser chucro, burro, ignorante para dar R$ 2.000 de sinal? Para a Yamaha, para você esperar para receber em novembro? Só uma anta, um burro chucro, que vai dar R$ 2.000 para a Yamaha agora de sinal e receber essa moto em novembro. A Yamaha vai trabalhar com esses R$ 2.000 aplicando dinheiro e ela vai ganhar. Você não vai ganhar nada. Você vai ganhar um dedão para você chupar. Então, se você está disposto a isso, eu espero que não. Tá bom? Se você entrar na fila e reservar a moto sem dar nenhum centavo, show de bola. Aí você pega por R$ 20.400. Mas qualquer pessoa que está me assistindo aí, se der R$ 2.000 de sinal para receber só em novembro, é um estúpido ou uma estúpida. Entendeu? É uma pessoa que é ignorante por completo. Não sou eu que sou ignorante. Porque esses R$ 2.000 eu aplico até novembro. Agora, eu dar R$ 2.000 para a montadora, para ela aplicar o meu dinheiro, ganhar dinheiro. Teve um burro chucro que ainda disse assim... Ha! O cara está... Tipo assim... O que que a Yamaha... Dizendo assim... A Yamaha vai ligar muito para os seus R$ 2.000. Velho, aí... Meu Deus do céu. O cara dizendo que eu estava... Que a Yamaha não ligava para os meus... Porque o cara está falando que a Yamaha vai se importar com R$ 2.000. Aí eu... Oh, Deus. Aí eu tenho que meditar. Porque eu leio esses comentários e eu fico assim... Meu Deus do céu. É sério, velho. Esses caras fugiram da escola, velho. Foram para o Jardim Zoológico. Eles deviam ter ficado presos lá no Jardim Zoológico. A trancar fiado na jaula. Porque um ser desse... É uma ameba. Ele se movimenta por espasmos. É espasmódico. Eles se locomovem assim, ó. Porque não tem... É acéfalo. E os caras vêm me criticar como se eu fosse... Eu fosse a ameba. Aí a Yamaha vai ligar para os R$ 2.000. Mas aí o cara não pensa... Que não é somente o meu ou o seu. São milhares de pessoas dando R$ 2.000. É só fazer a conta. Aí eu tenho que respirar. Meu Deus, meu Deus. Às vezes eu mostro aqui para poder compartilhar... A desgraça que é o brasileiro, né? O ser humano. É solda. Aí você vê um outro terraplanista. O cara chamando o cientista de burro. E aí você vê uma ameba dessa dizendo... Ah, Yamaha não liga para os seus R$ 2.000. Aí o outro brigando. Você não entende nada de moto. Você só fala mal da Yamaha. É dose, galera. É dose, meu filho. Tchau, tchau. Tem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto